Vou descer aqui sentindo a represa, olha que paisagem bonita lá em baixo, descer aqui para ver se a gente consegue mostrar um pouco a represa, porque está fechado o acesso devido a pandemia e esse problema que está passando ali, mas vamos dar uma olhada lá, Nazaré Paulista, esse é o lugar, estamos chegando. Vixe Maria, entrou água, azedou o pé do frango, proibido o acesso, querido que a pele dava para ir lá, vamos dar um, para ver se a gente dá um ali só para dar uma olhada rapidinho. Isso aí, até mais. Tchau. Tchau.